Ok, boa noite a todos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deixa eu arrumar aqui, senão acabo bebendo álcool em gel. Ok, irmãos, como o Mateus falou, hoje nós vamos concluir a carta aos filipenses estudando todo o capítulo 4, então vamos abrir lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, a partir do verso 2, verso 1, lembra que na vez passada o pastor Robson pregou o capítulo 3, o final do capítulo 3 e ele explicou que o versinho primeiro do capítulo 4 é conclusão do capítulo 3, ele já passou pelo capítulo 4, verso 1, então a gente vai começar a partir do verso 2, tem muito conteúdo aqui no capítulo 4, só essa parte aí, se você já leu Filipenses, essa parte de Evódia e Sintiq, dá um sermão inteirinho aqui, tem muito conteúdo aqui. Então, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, a gente não tem muito tempo para aprofundar, né? Então, o nosso estudo vai focar em dois pontos, certo? O primeiro ponto vai ser vencendo a ansiedade, que é do verso 2 ao verso 9, certo? E a palavra-chave, é isso que eu quero que vocês guardem, a palavra-chave desse verso dos versos 2 ao verso 9 é paz, ok? Verso 2 ao verso 9, paz, vencendo a ansiedade. E aí, o segundo ponto que a gente vai trabalhar é vencendo a insatisfação, que é do verso 10 ao verso 23, até o final da carta de Filipenses. E a palavra-chave dessa sessão aí que eu quero que vocês guardem é contentamento, ok? Então, paz e contentamento. Quem não quer essas coisas na vida? Então, vamos ler aqui. Primeiro, a gente vai ler do versinho 2 ao verso 9, e aí, quando a gente terminar essa parte, depois a gente volta para ler verso 10 ao 23. Então, diz assim a palavra de Deus. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A Tife é o companheiro de julgo. Também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no Livro da Vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te agradecemos por essa oportunidade de lermos a tua palavra. Que o Senhor seja conosco nesse momento, que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações e nos transforma, Deus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Recentemente eu li um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, escrito por Andrew Solomon. É um relato pessoal do autor, e bem comovente mesmo assim, da batalha do autor contra a depressão. E, além de contar a sua própria história, o livro é uma investigação bem ampla e bem profunda mesmo sobre a depressão. E aí ele entrevista outras pessoas que tiveram ou tiveram depressão. Ele conversa com médicos, ele explica os aspectos biológicos, aspectos sociais, históricos, culturais, o funcionamento dos remédios. Assim, é realmente uma anatomia da depressão. E aí, como ele explica no livro, a depressão e a ansiedade, às vezes, caminham juntas. Uma gera ou, então, fortalece a outra. E aí eu selecionei aqui algumas passagens do livro, em que ele próprio ou outra pessoa descreve algumas características da ansiedade. Olha só que relato sinistro. Ocasionalmente, me via tomado por um estado de espírito de intensa ansiedade, sem nenhum motivo a particular. Uma estranha mistura de tristeza e medo, jorrando de algum lugar. Segundo, se você nunca teve ansiedade, pense nela como o oposto da paz. Toda a paz interior e externa fora retirada da minha vida naquele momento. Outra, a depressão é uma reação a uma perda passada. E a ansiedade é uma reação a uma perda futura. Outra, São Tomás de Aquino propôs que o medo é para a tristeza, o que a esperança é para o prazer. Ou, em outras palavras, que a ansiedade é a forma precursora da depressão. Eu sofria tanta ansiedade quando estava deprimido e sentia-me tão deprimido quando estava ansioso, que passei a acreditar que o isolamento e o medo eram inseparáveis. Outra, a ansiedade e a depressão se correlacionam do mesmo modo que medo e sofrimento. Tememos um mal futuro. Sofremos por um mal que já ocorreu. Assim, a ansiedade é desalento sobre o que acontecerá e a melancolia ou depressão é desalento sobre o que aconteceu. A última, a ansiedade continua sendo o meu pior inimigo. E, periodicamente, acordo sentindo que o dia é mais do que consigo suportar. Olha só. Olha que interessante as expressões utilizadas para caracterizar a ansiedade. Medo, oposto da paz, insegurança com relação ao futuro, solidão. É fato que a ansiedade é um dos principais males desse século. E, quando a gente ouve esse tipo de coisa, que é algo comum que está acontecendo contemporaneamente, parece que, em algum tempo do passado, as pessoas não sofriam disso. Mas, se a gente olhar para a Bíblia, a ansiedade nos acompanha desde a queda. É muito interessante o relato do primeiro pecado. Quando Deus chama Adão e pergunta, onde estás? O que que Adão responde? Ouvi a tua voz e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí, depois, Deus os expulsa do jardim. E, aí, fora do jardim, eles perderam a presença, eles perderam o cuidado, a proteção, a intimidade especial que eles tinham ali com Deus, diariamente. Fora do jardim, distantes de Deus, nós temos o quê? Medo, nós temos o oposto da paz, insegurança em relação ao futuro, solidão. Se essa é a nossa condição caída, é claro que a Bíblia, na sua mensagem redentora, fala sobre ansiedade. E esse texto que a gente leu é um dos textos clássicos que nos ensinam a combater a ansiedade, nos ensinam a combater a preocupação, a angústia com o futuro. E não é sem propósito que o apóstolo Paulo trata disso na carta. Lembra que os filipenses ficaram sabendo que Paulo estava preso em Roma. E, aí, eles mandam Epafrodito, um membro lá da igreja, talvez o pastor ou um líder ali da igreja, mandam Epafrodito com doações para ajudar o apóstolo Paulo. Só que eles ficam sabendo, também, que Epafrodito ficou muito doente. Está lá no capítulo 2, verso 26. E Paulo fala que a doença do Epafrodito foi tão séria que ele quase morreu. Então, além dos problemas que os filipenses estavam passando ali na igreja, com os judaizantes, com falsos mestres, que a gente viu nos capítulos anteriores, com discordâncias internas que estavam acontecendo ali também, que o Luciano mencionou quando expôs o capítulo 2, além disso tudo, eles estavam preocupados com o apóstolo Paulo e com Epafrodito. O que vai acontecer com o apóstolo Paulo? Será que César vai mandar matar ele? E Epafrodito? A gente vai perder aqui o líder, o nosso membro? O que está acontecendo com ele? Ele está muito doente e tal. Preocupação. Então, aí, o Paulo começa, nessa sessão, resolvendo mais um desses problemas aqui, que estavam acontecendo lá em Filipos. Ele começa resolvendo o problema das dissensões internas. E aí ele roga que as discordâncias entre Evódia e Sintiq, duas membros lá da igreja, que ele fala que as duas foram cooperadoras com ele no Evangelho, as duas deveriam resolver suas discordâncias no Senhor. Que as discordâncias delas sejam resolvidas no Senhor, lembrando o quê? Que elas e outros cooperadores se esforçaram junto com Paulo no Evangelho. É do verso 2 ao 4 que está aí. E lembra que o Luciano, quando pregou lá no capítulo 2, ele explicou que um dos fundamentos da unidade da igreja é a humildade. Então, o que Paulo está fazendo aqui, ele está chamando Evódia e Sintiq para praticarem isso. Ele está aplicando, num caso concreto ali, o que ele falou lá no capítulo 2. Olha, Evódia e Sintiq, vocês têm que pensar a mesma coisa, vocês têm que ter o mesmo amor, vocês têm que ser unidas de alma, vocês têm que considerar a outra superior a si mesma. Discordâncias pessoais devem ser resolvidas no Senhor, por meio da humildade. Lembrando que a nossa união, a nossa união com Cristo e a nossa união em Cristo, entre nós, é muito maior, é muito mais profunda, é muito mais sólida do que qualquer divergência pessoal sobre opinião temporal que a gente possa passar aqui. de modo que a alegria no Senhor seja a marca da nossa vida e seja a marca das nossas relações, ao invés de amargura, ira, discussão, dissensão. Para que? Para que até mesmo os de fora percebam a nossa moderação, a nossa generosidade, a nossa gentileza, a nossa mansidão, o nosso amor. E nós devemos ser assim, praticar essas virtudes, por quê? Porque Jesus está voltando. Ou seja, a volta de Cristo, a consumação de todas as coisas, deve motivar a prática da santidade. É como uma preparação para nos encontrarmos com Ele. E aí, depois que Paulo trata dessa situação aqui de Evódia e Sintiq, agora Paulo passa a tratar das ansiedades, das preocupações, das inquietações ali dos filipenses. E aí é muito interessante porque ele nos dá um roteiro de como combater a ansiedade. E aí o primeiro passo para a gente combater a ansiedade é a oração. Olha aí o que ele fala no verso 6. Eu vou pedir para vocês lerem. Vamos lá. Um, dois, três. Olha só. Em tudo. Todas as suas preocupações. Todos os seus pedidos. Tudo aquilo que te deixa angustiado, que te deixa nervoso, que te deixa tenso. Tudo isso deve ser apresentado diante de Deus pela oração. Mas não é somente pedidos que nós fazemos a Deus nessa oração. Nós devemos apresentar as nossas petições a Deus com ações de graças. Com gratidão. Nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos e também agradecemos pelo cuidado, pelo amor, pelas situações e pelas circunstâncias que ele nos coloca. Para quê? Para exercitarmos a piedade. A gente agradece o que Deus já fez e o que Deus está fazendo em nós. Olha só o verso 7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha só. Com essa ação de orar, colocando todos os pedidos, todas as angústias diante de Deus e agradecendo pelo que Deus está fazendo e pelo que Deus fez, Paulo diz que com isso a paz de Deus, que a gente não consegue explicar, que o mundo é incapaz de oferecer, a paz de Deus vai guardar, vai proteger o nosso coração e a nossa mente. Onde? Em Cristo Jesus. Ao invés de a gente ficar agitado, angustiado, a gente vai encontrar o quê? Descanso. Segurança. Então essa é a primeira medida contra a ansiedade. Oração. E essa oração inclui o quê? Seus pedidos. O que está te angustiando? O que está te causando sofrimento? Você está nervoso com o quê? Você está ansioso com o quê? Coloca diante de Deus tudo. E também com gratidão. Oração com gratidão. Ok? Então o primeiro passo para combater, o primeiro elemento para combater a ansiedade. Oração. O segundo passo então, ou a segunda ação contra a ansiedade, que deve operar ali junto com a oração, é encher a mente com aquilo que edifica. Olha o verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso é muito interessante, porque quando a gente está passando por problemas, por sofrimentos, quando a gente fica preocupado, quando a gente fica ansioso, quando vem aquele sentimento, aquela angústia no coração, aquele aperto, o nosso pensamento assume uma visão de túnel. Sabe como é que é? Tudo ao redor some, tudo ao redor fica escuro e a gente só consegue enxergar o quê? O problema. A gente só consegue ver o problema, a circunstância que a gente está passando, nos males que podem ocorrer, na perda futura. a gente reage por uma perda futura. Reagir por algo que ainda vai acontecer. E aí a gente é tomado pelo quê? Pelo medo. Mas olha só o que Deus orienta aqui. Ao invés de sermos sufocados com esses pensamentos, nós devemos deliberadamente colocar outros pensamentos na cabeça. Como diz um dito popular, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre elas. Às vezes a gente tem a ideia que a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, que aí a gente mergulha nessas coisas e não é assim. Como é que você faz isso? Como é que você enche a sua mente com todas essas coisas aqui que Paulo está falando? Eu vou te dar uma dica que eu aprendi com um pastor. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, não, papel é o descuço, né? Pega um aplicativo aí no seu celular de anotação, aí você vai numerar de 1 a 20. E aí você vai começar a pensar, você vai começar a escrever 20 coisas que sejam verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtudes, louvor. E aí você vai escrever, quando vier a ansiedade, quando vier a preocupação, aí você pega a sua listinha e começa a ler. Aí você começa a meditar no que você escreveu, você fica lembrando, você fica pensando naquilo, você fica enchendo a sua mente com pensamentos santos. E se você tem dificuldade de começar a lista, eu vou te dar a primeira, de graça. Anota aí. pensar em 19 coisas que sejam amáveis, puras, virtude, de boa fama, aí pronto. Aí você vai se ocupar a pensar as outras 19. Tá bom? Então, essa é a segunda ação contra a ansiedade. Pensar naquilo que edifica, encher a nossa mente com aquilo que edifica. E a terceira medida contra a ansiedade é o quê? Colocar em prática o que a gente aprendeu. Olha o verso 9 aí. todos juntos. Vamos ler. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha só, pense em tudo que a gente viu nessa carta aqui, nessa exposição da carta aos filipenses. A gente ouviu sobre a unidade cristã, a gente ouviu sobre humildade, evangelização, santidade, serviço, amor ao próximo. Não adianta só ouvir, só saber essas coisas. É necessário praticá-las. Não adianta você só saber que um remédio contra a ansiedade é orar, é encher a mente com pensamentos virtuosos. você tem que praticar, você tem que orar, você tem que começar a pensar nessas coisas que Paulo fala aqui. Por que que praticar essas coisas ajuda contra a ansiedade? Porque é por meio da prática dessas virtudes que Paulo coloca aqui que nós somos, como C.S. Lewis fala, nós somos arrancados de nós mesmos. A gente começa a olhar menos para nós. E aí o nosso interesse começa a se voltar para Deus, para as coisas de Deus, e começa a voltar para o próximo, para o reino de Deus. E aí Paulo fala que não somente a paz de Deus guardará o nosso coração, mas nós vamos ter a certeza e a segurança que o próprio Deus da paz vai estar conosco. Olha só que coisa mais linda. Não somente a paz de Deus, mas o Deus da paz estará conosco quando a gente pratica essas coisas. Então, três ações contra a ansiedade. Oração, pensar naquilo que edifica nos princípios e nas virtudes cristãs e praticar elas. Praticar. Certo? Então, esse foi o primeiro ponto. Palavra-chave, paz. Segundo ponto, que a gente vai ver do verso 10 ao 23. A gente vai agregar toda essa sessão aí dos versos 10 ao 23 sobre o tema do contentamento. Então, vamos ler do verso 10 ao 23. Diz assim, Alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, se não unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. uma das coisas que me chama atenção aqui nessa passagem são os altos e baixos da vida de Paulo. Ele passou por humilhação e honra, ele passou por fartura e fome, abundância e escassez, solidão e companheirismo, abandono e cuidado e ele está numa prisão domiciliar com o sujeito amarrado o tempo todo com ele e ele interpreta todas essas experiências, seja boas, sejam ruins, como um aprendizado. Todas as circunstâncias que ele passou serviram para que o coração dele seja treinado, para que ele aprendesse o contentamento. Aquele estado de descanso, de satisfação pelo cuidado de Deus em qualquer situação. Aí é por isso que ele fala tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por fartura, eu posso passar por fome, eu posso passar por abundância, eu posso passar por escassez. Por quê? Porque Deus está comigo. Ele está cuidando de mim. Ele me fortalece. E por causa dele eu posso viver feliz, contente com o que eu tenho em qualquer situação. ação. Gente, isso daqui é o modo de pensar que a gente tem que ter. Essa é a forma correta de interpretar as circunstâncias, as experiências da nossa vida. E é isso que a gente tem que praticar. Ao invés de a gente ficar reclamando, ficar descontente, ficar amargurado, colocando a culpa nos outros, colocando a culpa em Deus em última instância, pelos sofrimentos, pelos reveses, pelas decepções, pelos problemas, pelos obstáculos que aparecem na nossa vida, nós devemos estar contentes, satisfeitos e agradecidos pelo cuidado de Deus. Você vence a insatisfação, você vence a cobiça, esse desejo de ter mais e mais com o que? Com contentamento, com descanso, satisfação, pelo cuidado de Deus em qualquer situação. Olha só que interessante, mesmo em meio aos problemas e preocupações que os filipenses estavam passando, o que eles fizeram? Eles ajudaram o apóstolo Paulo, duas vezes enquanto ele estava em Tessalônica, que ele fala aí no verso 16, e eles estão ajudando agora que ele está preso, mandando Epafrodito lá com donativos para ele. E ainda, mesmo Paulo sendo privado ali da sua liberdade, o que ele continuou fazendo? Verso 22, pregando o Evangelho, olha só, todos os santos do saúdo, especialmente os da casa de César, sujeito lá amarrado com ele ali, o que ele vai fazer? Evangelho, evangelho, prega, 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 aí mudou o turno, e aí, beleza? Vem cá, deixa eu te falar um negócio, e prega, e prega. E ele ainda se dedicou a escrever uma carta dessa, cheia de amor, cheia de alegria, tanto afeto aqui para a igreja de Filipos, sujeito preso. Qual a lição aqui, irmãos? Mesmo em meio a uma situação difícil, você tem a oportunidade de amar o próximo. Você tem a oportunidade de pregar o evangelho. Você tem a oportunidade de demonstrar cuidado, de demonstrar carinho, de demonstrar compaixão. E de novo, isso tira o nosso foco de nós mesmos e direciona o nosso coração para o reino de Deus, para Deus, direciona o nosso coração para o próximo. E aí, por fim, é claro que a gente precisa lembrar que fora de Jesus, a gente só encontra medo, a gente só encontra solidão, ansiedade e insatisfação. Por quê? Porque é isso que o pecado, é isso que o rompimento do nosso relacionamento com Deus produz. E por que Jesus levou sobre si os nossos pecados e em sua morte e ressurreição nos reconectou com Deus, nós podemos ter verdadeira paz, verdadeiro contentamento. Sofrimento, decepção, acontece. E ainda vão acontecer com você, comigo, vai acontecer, não tem como fugir disso, nós estamos num mundo caído. Mas porque nós estamos unidos a Cristo na comunhão do Espírito Santo, lendo, meditando, praticando o que a Bíblia fala, nós podemos reagir a essas situações de um modo completamente diferente. A gente pode reagir de acordo com essa renovação do coração que o Espírito opera em nós. Nós podemos sim descansar em Deus, sabendo que Ele cuidou, que Ele está cuidando e que Ele cuidará de nós, Ele cuidará de você. Então, que Deus derrame a paz dEle no seu coração, que Deus coloque o contentamento nele no seu coração também. Amém? Vamos orar. Pai Santo, te louvamos, Deus, por essa cartinha tão preciosa, te louvamos pela porção que lemos, pela porção que estudamos aqui de modo breve, mas que cartinha poderosa, Pai, e que isso seja verdade nas nossas vidas, Deus. Não somente ouçamos aqui, fique aqui na nossa cabeça o que a gente aprendeu, coisas interessantes, mas que de fato possamos praticar essas coisas, Deus. Que a Tua paz inunde o nosso coração, que a gente deixe de ser reclamão com as coisas que o Senhor nos dá, com a situação, com as circunstâncias que o Senhor nos coloca, que o Senhor faz isso para nos ensinar, para desarraigar o nosso coração dessas coisas temporais e colocar o nosso coração, a nossa alma em Ti, firmados no Senhor. Que a Tua paz e o Teu contentamento, Deus, inunde o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus, Amém.